E aí neguinho Frank tá de volta, escute o que eu vou te dizer Se é pra voltar a fazer rap pros morros, esse eu fiz pra agradecer O primeiro agradecimento vai pro complexo do alemão Nova Brasília, Grota, Fazendinha, Pedro Itararé, Morro do Chato Bão Quero paz e harmonia, saúde e muito amor Pra todos os manos da firma e pra todos morador Onde tu irmão metralha é tipo vim lá dançada, não sei Se não fossem vocês, o Frank não era ninguém Lembro bem da Fazendinha, onde tudo começou metralha Se tu voltar, me chama que eu também vou Esse rap trabalhei com a mente, mas saiu do coração Deixo um parabéns e um salve pra nova geração Os moleque tão sinistro, só mandando um porradão MC Max, Orelha Smith, Maikinho, o Anticão Os comédias passam mal, querem saber o nosso segredo Oi MC bandido, é só no comando vermelho Meu sumiço repentino, vou explicar para vocês Não passei no scratch, quase que eu assinei Os mais novos não se lembram, os mais velhos não esquecem Foi por causa daquele som, parado, não se mexe One, five, seven Oi, paguei várias cestas básicas, ajuntei o nosso povão Tive que ficar três anos, sem botar o pé no morrão Mas agora eu tô de volta Voltei pra vida louca, escuta o que eu tô dizendo Vai ser uma atrás da outra Tipo bota pra cantar, uma hora da manhã, lola da Fazendinha E na continuação, fiz aquela pras gatinhas E pra finalizar, mil desculpas pra geral Sai da frente, tô de volta, eu comando vermelho Esse é o bonde do mal Voltei, cara E aí neguinho, o Frank tá de volta Escute o que eu vou te dizer É pra voltar a fazer rap pros morros Esse eu fiz pra agradecer O primeiro agradecimento Vai pro complexo do alemão Nova Brasília, grota, Fazendinha Pego, tararé, morro do chacubão Quero paz e harmonia Saúde e muito amor Pra todos os manos da firma E pra todos morador Onde tu irmão metralha É tipo vim lá dentro de Saddam Hussein Se não fossem vocês O Frank não era ninguém Lembro bem da Fazendinha Onde tudo começou metralha Se tu voltar, me chama Que eu também vou Esse rap trabalhei com a mente Oi, mas saiu do coração Deixa um parabéns e um salve Pra nova geração Os moleque tão sinistro Só mandando um porradão MC Max, orelha Smith, Maikinho No antigão Os comédias passam mal Querem saber o nosso segredo Oi MC bandido É só no comando vermelho Meu sumiço repentino Vou explicar pra vocês Não passei no scratch Quase que eu assinei Os mais novos não se lembram Os mais velhos não esquecem Oi, por causa daquele som Parado, não se mexe One, five, seven Oi, paguei várias cestas básicas Ajuntei o nosso povão Tive que ficar três anos Sem botar o pé no morrão Mas agora eu tô de volta Voltei pra vida louca Escuta o que eu tô dizendo Vai ser uma atrás da puta Tipo bota pra cantar Uma hora da manhã Lola da fazendinha E na continuação Fiz aquela pras gatinhas E pra finalizar Mil desculpas pra geral Sai da frente Tô de volta Eu comando vermelho Esse é o bonde do mal Voltei, cara Lola da fazenda Lola da fazenda Obrigado.